Wow, this looks like the creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride though. Really? But hey, what's that falling just in front of you? Oh, apareceu magicamente. Ah, meu Deus. Socorro. Beleza. Olá, pessoas lindas do meu coração. Aqui é o Túlio, o Pipino Mágico Múmia. Bem ali atrás de mim aqui, ó. Bem bonitinho, meus amores. Ah, olha só. Estamos de volta com mais Little Miss Fortune no canal. A cada episódio eu vou ficando cada vez mais tenso, mais estressado assim. Mas, meu Deus, eu tô sofrendo. Hum, então, episódio passado a gente encontrou o primo do Benjamin. Que bonitinho, Adão. Foi tão esposa. Obrigada. Ai, mano, eu amo tanto a Miss Fortune. Ela é tão bonitinha. É tão fofa. Nossa. O palhaço que horrorou. Aí é. A gente tem que encontrar o barco pra ir pra Raposona. Tem que tacar glitter aqui, ó. Que agora eu entendi que as coisas que brilham tem que tacar, 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 tacar glitter. Entendeu? O palhaço sorrindo, o fantasma sorrindo. Que bonitinho. O coração dela bateu. Ai, meu Deus, gente. Nossa, socorro. E aí? Estamos aqui no parque de terror. Que a Little Miss Fortune queria vir. E aí ela recebeu um ticket pra brincar. Muito bonitinha. E eu não sei. De socorro. Ah, lá vem, lá vem, lá vem. Aham. Ok, senhor voz. Ok. O senhor voz tá me estressando, tá entendendo? Ah, a musiquinha. Ok. Beleza. Então a gente vai na atração que você mais curtir, tá bem? Esse hot dog aqui. Gente. Eu te entendo muito, Little Miss Fortune. Muito, gente. Olha isso. Uh. Sorry about that. I was just trying to pull your leg. Ridículo que você é. If you do it one more time, I'll just shut my ice pipe and see nothing. Fofa. Ai, véi. A raposa satânica. Olha isso. This looks like Benjamin, but creepier and angry. Medonho e irritado. Tá com a glitter aqui, ó. Ah, meu Deus. Socorro. Beleza. O que que é isso aqui? Tá vazio. Gente, os bonecão andando. Olha isso. Tem um carrossel. Não, não vamos no carrossel agora, né? Quer dizer... Será que eu já clico pra ir? Não, tô com medo. Eu não sei o que ela vai falar, na verdade, né? Vou dar mais uma olhada aqui. Abóbora. Nossa, tadinha. Não, Little Miss Fortune, você é maravilhosa, tá? Tem nada a ver. Ah, o que não mata deixa gordo. Eu já fiz isso com a Rafa, no ensino médio. Nossa, claramente eu e a Rafa, meu Deus. Nossa, eu tenho que ver esse gordo aí. Lá vem. Ah, pronto. Ah, pronto. Ih. Ai, deu um negócio nela que eu esqueci o nome de novo, o trem lá. Que quando a droga não bate bem. Ai, ai, ai. Nossa, tadinha. Tô muito louca. A mãe dela. E o pai, que é uma boneca de palha. Nossa, nossa, nossa. Comecei rindo, terminei com a chorando aqui. O que é isso, Miss Fortune? Eu não sei. Eu acho que a carne me fez sentir ruim. Bem, eu te disse não comer. Ah, vai vomitar, né? De novo, pela mesma vez. Oh, meu Deus. Ai, Miss Fortune. Você é maravilhosa. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Vamos continuar, né? Olha, a casa dos horrores. Ai, eu não sei se eu clico aqui, se ela vai automaticamente. Ah, um balãozinho do palhaço. Ok, dá mais uma olhadinha. Ah, então tá. Eu posso gastar na casa de horrores ou no carrocê. Assim, o caso de horrores é mais legal, né? Vamos ver o que ela vai falar. Foi aqui. Vamos lá. Não sei. Não sei. Vamos ver o que ela vai falar do carrocê. Corre, 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 não me xinga por te fazer correr, desculpa. Corre, 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 mais, 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 mais. Só tem dois brinquedos. Eu achei que teria mais. Olha só os brinquedos bonitos. Olha, pequeno bebê bonitos bonitos. Essa é a sua família. Diga oi. Você disse? Ok. Agora diga tchau, tchau. E vamos lá. Essa é a corrida que você quer gastar o seu ticket? Uai, ela... Eu acho que ela gostou mais da casa de terror. Não sei. Eu vou olhar mais. É, eu ia falar, tipo, ah, mano, mas é o carrocê, ela gosta de unicórnio, né? Ela levou o bichinho, o unicórniozinho dela e tal. Ela falou, ah, diga tchau porque a gente vai embora? Assim, pra mim, se ela quisesse ir no negócio do unicórnio, ela estaria mais entusiasmada, né? Eu achei que ela ficou mais feliz com a casa de terror. Vamos lá. Vamos lá. Ai, espero que eu tenha feito a decisão certa, porque eu só quero fazê-la feliz. Olha a carinha dela. Nossa, o satanás. Gente. Nossa, o satanás é muito fofa. Nossa, tipo, socorro. Vou falar isso pra sempre, tá, gente? Ah, ela não gostou. Ah, achei que ela tinha gostado. Ah, não. Ah, não. Ah. Ela falou que foi divertido. Ok. Ela falou que foi divertido. Deixa eu ver, dá pra ir de novo? Ah, tá. Ok, não, beleza. Só pra ter certeza. Bora então pro bagulho. Nossa. Me pegou completamente desprevenido isso aqui. Ah. Ah, tem um monte de jogos aqui. Posso jogar um? Oh, claro que você tem que jogar um antes de sair do barco. Aqui. Eu só amo isso aqui, não é? Quem não? Aqui, essa placa aqui, ó. Tá escrito perigo. Agora com balas de verdade que eu vou massacrar com raposas. Aí tem o Waka Fox. É tipo assim, a marreta com as raposas. Esse aqui. Deixa eu ver o que ela vai falar antes. Pera aí. Pra não pensar que eu vou ficar voltando. Ah, de graça. Então tá. Oh, por favor. De graça. De graça. Nossa, a voz tá esquisita, né? Nossa senhora, que horror. Ai, eu acho que eu rompe o jogo. Parece que é. Pois é, né? Sim. É um... E esse aqui? Check this out. I can get a reward ticket if I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't wait to see what it's about. O senhor voz tá mó felizão, fi. Ah, tá. Are these tiny foxes like Benjamim? Dangerous foxes. Pretend they all stole your eternal happiness. Ah, não, gente. Ok. Aham. Bata aqui, aqui. 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 Bata aqui também. Ah, menininho. Aqui. Aqui. Ah, safada. E aqui também. Sorry. 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 Bonitinho. Pegamos nosso prêmio? Foxwacker. Jogar de novo? Não, tá bom. Eu peguei meu prêmio, né? Assim, peguei meu ticketzinho. E aí? É isso? Ah, eu posso comprar um balão? Será? Aqui. Aqui. Can I get a balão? Porque minha mãe nunca me deu um. Então, talvez você possa me dar um. Bem, você sabe que não podemos pagar nenhum, mas... Olha! O que é isso? A balão? É isso para mim? Sim. Ok. Obrigada. Ah, onde é o meu look? Oh, Miss Fortune. Eu estou desculpa sobre o balão. Não se preocupe. Obrigada, minha mãe. Sweet. A fortune teller. Posso tentar isso? Ah, aqui é um negócio de prêmio. Ah... Ah, entendi. Ah, tá. Nossa, então, pera. Entendi. Ah, tá. Eu consigo só isso aqui. Tem a boneca de palha, o unicórnio... Tá bom. Beleza. Vamos voltar, então? O que a gente vai fazer? A gente vai tacar glitter nisso aqui. Que bonitinho! Beleza. E aí a gente vai voltar, porque eu quero ganhar mais tickets. A gente vai ganhar mais tickets. E aí, dependendo, eu pego tudo. Não sei se tem que pegar tudo. Mas vamos lá. Pronto, gente. Conseguimos aqui sete ticketsinhos. Eu não lembro o quanto direito que a gente tem que pegar. Mas, ó. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, tá. Peguei um a mais, inclusive. Vamos pegar a primeira boneca de palha. Legal. E aí a realidade se transformará naquilo que a criança mais deseja. o que a criança mais deseja. Ah, realmente? Um desejo, você sabe? Ok. E aí, a gente vai pegar... Nada. Eu sabia que ela falava... Ela nunca mostra boneca de palha para o muito senhor boss. Nunca mostra. Bonitinho. Conseguimos. Saiu o monicórnio. Ah, meu Deus. Muito bonitinho. Muito bonitinho. A medalha, porque... Ok, né? Ah, medalha de chocolate. Moeda de chocolate, né? Legal, legal, legal. Beleza. Tá bom. A gente ainda tem... Rich Lady, legal. Consegui mais uma conquista. A gente tem mais um ticket? Acho que dá para gastar aqui, né? Na Fortune, né? Vamos ver. Sweet. A Fortune Teller. Can I try them? Vamos. Olá, eu sou a Fortune Ramírez Aranandas e eu quero saber o futuro de mim. A vozinha dela é muito fofa, gente. Muito, muito, muito fofa. Uma vez que você vê o Beyond, o Beyond vê-te. E você pode ter certeza que ele vai vir para você. O Beyond está vir para mim? O que é o Beyond? Ah, eu não tenho mais ficha, né? Deixa eu ver. Parece que você precisa de um ticket de recompensa. Ah, ok. Pois é, eu não tenho mais. Não, deixa para lá. Não vamos tentar de novo, não. Preguicinha. Já toquei glitter nisso aqui, né? Vamos só tocar de novo para ter certeza que eu toquei glitter. Beleza. Ai, ai. E aí? Ah, chegamos já no barco. Ah, eu tenho, né? Moeda de chocolate. Meu Deus. Meu Deus. Não, não sei se você está falando sobre isso. De qualquer forma, esse barco vai te levar para onde você precisa ir. Ah, é isso, Benjamin? Sim. E é apenas uma caixa de gold. Eu tenho essa recompensa de chocolate de chocolate. É isso que é bom? Eu não acho que isso é bom. Não sei, está tudo bem. Oh, olha lá. Olha lá. Bem, você está pronto para ir? Vamos, né, Gi, vamos. Vamos lá, vamos lá. Isso vai ser tão legal. Ai, meu Deus. Eu espero que você fique bem, moça. Oh, o Kraken. O que é o Kraken? Eu vou ver você. E se eu ver você, eu vou saber. É você. O Kraken, come up in front of me. Right now. Coraçãozinho para a Miss Fortune, gente. Oh, o que é o Kraken? Muito fofa, muito fofa. Ei, esse lugar é muito tranquilo. É uma que permite falar? De novo. Ah, olha aí. Ah, ok, não, beleza. Sim. Que bom, que bom, né? Que o jogo só está... Oh, o jogo só está esfregando. Coisa na minha cara que eu não fiz. Who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune. Just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I don't know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I've never been outside to sleep by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Ah, stop talking. Ah, why should I stop talking? Nobody else is talking. Hi, Mysterious. Where are you going? Gente, gente. Can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Ah, stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Nossa. Gente, sério mesmo. Esse jogo é... Esse jogo é muito pesado. Tá aí. Nossa. Nossa. Sério, 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 sério. Ah, check that out. It's the toy graveyard. I'm telling you. Whatever you say, Miss Fortune. What time is it? It's getting really dark. Mr. Voice, are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Ah, no, 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 no. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Hayden? Gente. Meu coração tá batendo, tipo, muito hard. Muito hard. Tipo, muito hard. Caramba, meu pequeno chão tá batendo. É o monstro, Mr. Voice. Você pode ver? Você pode ver? Você pode ver? Vem-me alone. De que você está fugindo? É o Fox? Ah, agora o senhor bonito aparece, né? Ridículo. É você. Certeza que é o cara. É o senhor voz. Gente, tem alguma coisa? Não. Não, 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 não. Mano. Fingir de morta ou levantar. Não, vão levantar. Nossa, gente. Ah, não. Ah, tá. A gente tem ninguém atrás, né? Nossa, senhora. Nossa, senhora. Parar de ouvir o senhor voz? Continuar correndo atrás de Benjamin. Vai. Ai, 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 ai. Que susto. Que susto. Aqui. Eu não tenho mais a pedra, não. Eu não tenho mais a pedra. E agora? Não. Não é. Essa voz tá horrorosa. A voz dela bugou de novo. Ah, não, gente. Aqui, ó. Não tem mais a... A... Negócio. Isso me faz pensar em Bopsy, sabe? Eu te mostrei a Bopsy, o teddy, no secret spot? Ele vai ser muito triste de saber sobre isso, sabe? Esses bear traps. Porque ele é um teddy bear. Ele vive em um mundo de fantasia, onde não existem bear traps. E se ele vai para o rosto, ele vai ver isso e não sabe que ele está morto. Agora eu vejo a Bopsy sendo morta por um bear trap. É assim que ele está agora. Ele está morto. A Bopsy morreu. O que eu estou falando? A Bopsy, você não está ouvindo? Vamos continuar indo agora, Miss Fortune. Tchau, Bopsy. Trapa o dedo na bear trap. Nossa! Aqui, e agora? Eu não tenho a pedra, mano. Vamos ver o que isso vai dizer. Eu não tenho a pedra. Ah, o peço está perdendo. Eu deixei ela no zoológico. E aí? Nossa, tá. De novo, de novo, de novo, gente. Ah, é claro que ela acredita. Ah, não, gente. Ai, que tristeza, velho. Nossa, gente. Putz, esse jogo, velho. Nossa, 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 nossa. Não, não confio. Não, você é só uma voz na minha cabeça. A mamãe fala muito com ela, também. Ela diz que são os seus demônios internos e que eles deixam eles de longe. Ah, não, gente. Desculpe que você ouviu. Oi, você é meu demônio internos? Eu? Um demônio? Não, você não pode ser um demônio. Não com essa voz malha. Bem, de qualquer forma. Agora, para a terceira pergunta. Você tem medo de morrer? Nossa! Tenho. Né? Não, eu não sei se eu gostaria de morrer. É muito misterioso, você sabe? O que se eu não pode trazer meu glitter? Bem, eu acho que você vai ver quando você morrer. Não, eu não sei se eu gostaria de morrer. Não, eu não sei se eu gostaria de morrer. Não, eu não sei se eu gostaria de morrer. Eu não gosto de morrer. Eu sou uma pequena mulher, você sabe? Ei, olha isso. Eu acho que estamos aqui. Obrigado, meu irmão. Estou tranquila, Misfortune. Estou tranquila. Eu vou manter um olho fora aqui, enquanto você vai dentro e vai procurar as notícias. Estou seguro que o fogo está escondido na eternidade de felicidade. Nossa! Nossa, nossa, nossa. Então tá. Tá bom, tá bom. Não, gente, não, na verdade. Calma. Ai! Aconteceu. Muitas coisas, né? Pesadas. Eu estou triste. Esse jogo está me deixando muito triste. Tipo, eu estou amando esse jogo, mas meu Deus, que jogo triste, gente. Que jogo triste. Saca só, galera. Vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram e quer que eu finalize ver o Misfortune, eu não acho que a gente está muito longe do final. Aqui no canal, não se esqueça de deixar o like. É muito importante para a gente. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo, vai se inscrevendo no canal para você acompanhar todas as outras gameplays que eu vou postar com muito carinho e amor para vocês. E também de seguir a gente nas outras redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. Ok, galerinha bonita? Muito obrigado e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Eu fui! Tchau! 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 Tchau!